Um casal de americanos deu viagra para sua bebezinha e o motivo deixou todos de boca aberta. Era um dia comum quando o rosto da filha de Annie e Jared começou a inchar e ela começou a passar muito mal. Preocupados com os sintomas, o casal resolveu levar a filha ao médico e foi aí que descobriram algo chocante. A pequena tinha linfangiectase intestinal, uma condição que consiste na obstrução dos vasos linfáticos intestinais. Para melhorar o estado de elodio, o médico fez uma recomendação que surpreendeu o casal. Ele recomendou aos pais que tratassem a menina com o sildenafil, ingrediente ativo do viagra. Embora esse medicamento seja indicado para disfunção erétil, ele também provou ser eficaz contra as doenças do sistema vascular e linfático. E a pequena logo se estabilizou. O mais impressionante de tudo não era o tratamento, mas sim o fato de o seguro de saúde não cobrir as despesas do viagra. E muito menos do leite especial ou da injeção mensal que ela precisava. O casal não entende como o medicamento prescrito que salvou a vida de elodio não é válido para o seguro. Diante disso, eles criaram uma petição pedindo que todos os bebês com essa condição rara tenham as despesas do viagra cobertas. Apesar dessa situação, Elodio cresce feliz ao lado de sua família amorosa. Agora queremos saber a sua opinião sobre essa história. Então, deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!